Logo mais às 3h15 tem Brasil e Alemanha em Colônia com transmissão ao vivo da Globo para todo o país. Os alemães encaram a partida com uma prévia da Copa de 94. A Alemanha vai jogar completa. O técnico Bert Fogs considera a equipe o time dos sonhos do atual futebol alemão. Com a volta do lateral Grêmio e o craque Lothar Matheus jogando de Líbero, como um dia jogou o craque de sempre Franz Beckenbauer. A última vitória da Alemanha sobre o Brasil foi em 86. Ao contrário dos alemães, a seleção brasileira estará desfalcada de cinco titulares, entre eles Bebeto e Romário. A novidade é Paulo Sérgio, ídolo do Bayer Leverkusen e vice-artilheiro alemão com 11 gols. A temperatura em Colônia é de 4 graus e Jorginho, outro ídolo na Alemanha, fala em alemão fluente e o Brasil vence. Brasil veta esse espírito divino. Para o técnico Parreira, ao contrário, a Alemanha é a favorita. Sabemos que os alemães vivem um momento melhor. Talvez até tenham um ligeiro favoritismo em função dessas dificuldades. Mas eu acho que o Brasil pode fazer uma grande partida e tem condições de surpreender os alemães dentro de casa. Bom, enquanto o Brasil entra em campo hoje, craques de todas as bandeiras mostrando o melhor. Gaston, da Inglaterra, vai ter de jogar muito para golear San Marino por 7 a 0. E pode não valer nada o esforço se a Holanda de Rijkaard empatar com a Polônia. No grupo 1, a Itália só tende a empatar com Portugal para classificar. Ao time de Paulo Futre, só a vitória interessa. No mesmo grupo, a Suíça se classifica vencendo a Estônia por 2 a 0. No grupo 3, mais drama. A Espanha tende a vencer a Dinamarca. Mas as duas podem classificar se a Irlanda do Norte vencer o Eire. O grupo 4 é o mais embolado. A Bélgica joga pelo empate com os tchecos. A Romênia também precisa arrancar um empate do País de Gales para ir à Copa. No grupo 6, a França, que perdeu a chance de se classificar na derrota para Israel, joga mais uma vez pelo empate contra a Bulgária. Na repescagem, Argentina e Austrália é outro tudo ou nada. O primeiro jogo disputado em Sidney terminou empatado em 1 a 1. Toda a esperança argentina está concentrada em Maradona. Um craque que a Copa espera ansiosa. A Maradona e a todos os craques, a melhor sorte possível nesta super quarta do futebol. Que eles façam o melhor. A bola e as galeras do mundo inteiro agradecem. Uma boa.